Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais, você que está acompanhando aí o nosso site, está vendo que hoje o dia deu uma refrescada, como diz o gaúcho, friozinho, brincadeiras à parte, neve, geada, preocupações climáticas, mas o assunto que a gente vai abordar agora nesse momento é uma outra preocupação que tem chamado bastante aqui a nossa atenção, aqui no site, e a atenção do mundo inteiro, e você pode até não ter percebido, mas só esse ano o assunto que a gente vai abordar hoje afetou o mercado de commodities diretamente duas vezes, e é um assunto que talvez você possa até estranhar, mas a gente vai falar sobre sequestro digital, você sabe o que significa isso? Guerra das informações em vias digitais. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco com o Ricardo Martins, ele que é CEO da Triui, que é uma empresa voltada para informações digitais. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, obrigado pelo convite, vai ser um prazer trabalhar, vai ser um prazer essa entrevista aí com vocês, para vocês. Bom, amigos, você que nos acompanha aqui no nosso site, você sabe muito bem que diariamente a gente fala sobre agronegócio 4.0, agronegócio 5.0, enfim, termos aí da digitalização desses novos caminhos que o agronegócio vai tomando, mas qual que é o outro lado da moeda? Do outro lado da moeda é que isso acaba abrindo espaço para criminosos digitais. Ricardo, especificamente, o que significa esse crime que engloba o sequestro digital? O que acaba acontecendo? Quais são as formas mais comuns que os hackers acabam encontrando para fazer o sequestro digital? Sim. Bom, basicamente, como existe o sequestro relâmpago, o sequestro de pessoas, os bandidos migraram, então, para o ambiente digital, onde o quê? Eles sequestram informações. Eles sequestram dados de empresas ou até mesmo, o que é muito comum, sequestrar arquivos pessoais de uma pessoa e depois, então, pedir um resgate para aquelas informações. Fotos íntimas, como a gente vê isso acontecendo, informações bancárias e o alvo dos hackers tem sido, nos últimos anos, as empresas, onde lá eles sabem que realmente vão conseguir ter um retorno financeiro muito maior. Então, o sequestro de dados, o sequestro digital, basicamente, é você roubar, sequestrar a informação de alguém e, para devolver aquela informação, aquele dado, você, então, impede um valor financeiro para isso. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui no Brasil não tem mais nenhum CPF seguro, tá? Houve aí um tal do vazamento do fim do mundo, que todos os CPFs de praticamente todos os brasileiros já estão na internet, as pessoas já sabem os nossos nomes, né? Todas as nossas relações aí, tudo que acaba envolvendo nossos CPFs acabaram sendo vazados e isso é um risco que acabou envolvendo aí diversos setores do nosso governo, né? Para tentar voltar a ter uma proteção aí. Mas, enfim, como é que as pessoas e os sites acabam sendo atingidos, né? Pelos hackers, né? Como é que eles atuam, né? Tenta explicar um pouquinho melhor para a gente, Ricardo, quais que são os principais meios de atuação dos hackers aí para roubar as nossas informações? Sim. Os hackers, eles vão, invadem servidores de empresas, invadem computadores de empresas de forma até, às vezes, muito simples, aproveitando de alguma brecha de segurança ou de algum deslize do profissional que está usando aquela máquina, né? O computador. Às vezes é um arquivo que a pessoa baixa indevidamente, às vezes até algum e-mail falso, né? Que é muito comum você receber e-mails falsos de instituições bancárias e você, então a pessoa clica achando que realmente alguma informação é importante, ela baixa ou então ela mesmo acessando do computador, né? Corporativo, computador da empresa, sites que são maliciosos, né? Há muitos sites na internet que eles são voltados justamente para isso, para invadir computadores, para poder pegar informações e invadir computadores de pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas que estejam nas empresas trabalhando. Então, a partir dessa brecha, uma vez que o usuário, ele consegue acessar aquele computador, para ele entrar na rede inteira dos outros computadores que estão conectados àquela conexão, àquela rede, isso é muito fácil. Ele pode invadir computadores que estão conectados via Wi-Fi, ele pode se conectar a outros computadores que estão conectados em rede. Uma vez que você entra num computador de uma empresa que não trabalhou as questões de segurança adequadas, aquilo ali vai entrar para todos os outros caminhos. E aí ele acessa, por exemplo, o servidor principal da empresa, onde lá tem informações de desenvolvimento de produto, informações de clientes, informações bancárias, enfim, uma série de dados que são dados que deveriam ser armazenados com segurança, acabam não sendo armazenados. Muita gente acha que vou colocar um computador aqui na minha empresa, vou colocar um antivírus, e isso é suficientemente capaz para proteger você de invasões rápidas. Não, não é. É preciso ter um profissional ou uma consultoria ali trabalhando para isso, para proteger todas as informações da sua empresa. É a tal da criptografia, né? Se você ver essa palavra em algum lugar, criptografia, inclusive, se você notar no seu computador, no seu navegador de internet, alguns sites, ali na barra de pesquisa, ao lado do nome do site, tem um cadeadinho. Esse cadeadinho já é uma criptografia. Todo site que tem um cadeadinho ao lado do nome significa que tem, pelo menos, um mínimo básico de segurança ali, tá, pessoal? Então, comece a reparar nos sites que vocês navegam, nos e-mails que vocês navegam, nos servidores, se tem esse cadeadinho, pelo menos é um sinal de que alguma preocupação com segurança ali tem. Mas como que o agronegócio acaba sendo afetado diretamente aí pelo sequestro digital, né? Por essas questões de segurança? Só esse ano, pessoal, a gente viu dois casos grandes que acabaram afetando aí o setor de carnes, né? A JBS, lá nos Estados Unidos, sofreu um ataque. Inclusive, pediram resgate, né, em criptomoedas. E oleodutos também, lá nos Estados Unidos, sofreram ataques, afetando aí o mercado de petróleo e tudo mais. Nesses casos aí que acabam envolvendo as empresas, né, qual que é o risco, Ricardo, que há, né? Tanto para as empresas como para setores inteiros ali que estão ao redor dessas empresas. Sim, né? Além do prejuízo financeiro que você tem que pagar ali por aquele resgate, há uma série de complicações. Eu já vi empresas que ficaram um mês sem conseguir conectar de volta à internet, né, na estrutura física da empresa, sem conectar à internet, porque teve uma série de complicações, mesmo pagando o resgate. Além disso, também, tem uma questão do vazamento de dados. Uma pessoa que invade as informações de uma empresa e pede resgate, prometendo que vai te devolver as informações, será que ela vai devolver e vai, tipo, deletar o arquivo no final? Ou ela vai usar aquilo ali para vender para algum outro concorrente? Então, né, como eu falei, né, não só o prejuízo de você pagar o resgate, tem toda aquela questão dos dados, né, os dados de produto, questões de safra, questões de estudos que você fez sobre sementes, por exemplo, tudo aquilo ali pode ser vendido para outras empresas e outros concorrentes, enfim. Fora isso também tem a questão dos dados das pessoas que estão ali dentro. Dados de clientes, dados de empresas. Se aquele dado vaza, a empresa que deixou aquele dado vazar, ela também pode ser processada. Isso tem acontecido, né? Quando há um vazamento de dados de alguma plataforma e o consumidor, né, o usuário, ele é afetado de alguma forma, ele pode, sim, ir processar a empresa. Então, quando você vai olhando a cadeia de prejuízos que uma empresa pode tomar, ela é enorme e passa muito somente do resgate que você precisou pagar. Questões de produtos, questões de empresa parada. Você imagina uma empresa, que é uma fábrica, poder ficar um mês sem poder conectar na internet, sem poder fazer com que os seus computadores, seus sistemas, suas máquinas se comuniquem, porque tudo foi travado por ataques de hacks. Então, a empresa perdeu muito dinheiro, mandando os funcionários para casa para trabalhar, mas e o chão? E a parte da fábrica que precisava ali na operação das máquinas, como ficou? Foram um mês com tudo parado. Nesses casos que você comentou, é realmente isso, né? Ah, invadimos e pedimos um resgate ali para a JPS. E todos os dados que estavam ali contidos, será que já não vazaram para algumas outras empresas e para alguns outros hackers e vão se aproveitar isso de alguma forma? Então, por isso que é importante sempre pensar nessa proteção máxima dos dados que a sua empresa tem. Aqui vale uma rápida explicação, né? Vou dar uma palestrinha aqui, né? Como o pessoal da internet costuma dizer, mas acho que é necessário, tá, pessoal? Como é que é o principal... Como é que... Da onde que vêm, né? Essas questões dos ataques hackers, né? Existe uma guerra de cibersegurança, né? Acontecendo no mundo. E essa guerra, ela vem desde a segunda... Da guerra fria ali, né? A guerra fria, ela teve um potencial muito grande de estratégia militar chamada guerra proxy, né? Essa guerra proxy são guerras que acabam acontecendo ao redor de uma guerra principal. E isso foi evoluindo até chegar aqui na nossa internet, na nossa rede mundial de computadores e acabou virando a guerra cibernética. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a guerra cibernética acaba atingindo personalidades, acaba atingindo... Acaba atingindo governos, né? Personalidades de governos, presidentes, enfim, instituições, né? O Pentágono já foi invadido inúmeras vezes, a NASA. Aqui no Brasil, como eu falei, né? Houve esse vazamento aí do fim do mundo. Enfim, os hackers, né? Vira e mexe, você liga a televisão aí, alguém do alto escalão do governo acaba tendo ali suas conversas vazadas, suas informações vazadas. E aí, o que acaba acontecendo, né? Há duas grandes versões de onde vêm esses ataques. O primeiro, né? É a tal da Deep Web, né? Você baixa ali uma VPN, um Tor da vida, né? Que são programinhas que você acaba escondendo o seu IP, né? E fica difícil de rastrear de onde que vem esse ataque hacker. Ou então, né? Eles vêm de países aonde os IPs também são protegidos, inclusive pelos próprios governos. Os maiores exemplos que dão aqui é a Rússia e a China, porque os IPs aí de servidores chineses e russos, eles dão uma confundida aí nas investigações internacionais, né? Enfim, o que que a guerra cibernética acaba envolvendo aí nessas questões internacionais, nessas questões políticas, nessas questões que a gente acaba vendo tanto atualmente, Ricardo, né? Essas intrigas internacionais. Certo. Realmente tem uma questão política também muito forte, né? Quando você tem um país onde realmente é questão do IP, você não consegue analisar corretamente, onde a parte investigativa desses crimes não ocorre de forma eficaz, né? E você tem um país sendo prejudicado com isso, existe então uma questão política ali de relacionamento muito forte. Hoje nós falamos ainda, assim, tem bastantes ataques hábitos, né? A gente que trabalha com essa frente, a gente vê casos acontecendo ali todos os dias, né? E há um monte, né? Mas ainda é pouco se divulgado sobre isso. Tem muita informação que ainda fica muito escondida, né? As empresas não querem também dar muita visibilidade a esse assunto. Então, essa questão política de você tem um país que está ocasionando, está sendo fonte de um crime, está sendo berço de crimes ali acontecendo no digital, e o país não faz nada para isso, e continua não fazendo nada para isso, realmente existem ali problemas. E, com o tempo, com essa guerra que você falou, né? Digital, isso vai acontecer muito, assim, no futuro próximo, isso pode ser muito comum de acontecer, países entrando em guerras e guerras cibernéticas, como que fica a solução disso tudo, né? Antes você tinha aquelas guerras por espaço geográfico, né? Por território, né? E hoje vai ser pelo quê? Pela parte de dados, de informações. Então, essa é a principal guerra, né? Você invadir um determinado, uma determinada informação de um país, você consegue aí pegar informações extremamente sigilosas de negócios, de vendas, enfim. Então, realmente, essa parte política, ela vai ser muito prejudicial se isso não for regularizado de certa forma. E o ataque hacker também, ele pode acontecer até mesmo na esquina da sua casa. Os hackers, eles conseguem simular ou conseguem, através de computadores, invadir computadores de outros países, através desses computadores de outros países, eles conseguem, então, voltar a invadir uma empresa que está ali do lado dele. Isso é bem comum também. E esse é o ponto. Quando a polícia vai investigar daquele computador que foi invadido, ela trava ali. Ela não consegue continuar o seu processo de investigação. Porque, como você falou, as informações de IP, as informações de dados ali, de acessos, isso é totalmente limitado na grande maioria dos países, como você comentou. em alguns países, essas informações são bem limitadas. E aí, tem um outro ponto, um outro viés, que os hackers acabam pedindo, trazendo aquelas informações da própria JBS, para eles as recompensas em criptomoedas. Que é a mesma coisa, pessoal. As criptomoedas são praticamente impossíveis de serem rastreadas. E é exatamente isso. As criptomoedas, elas nasceram para dar a maior liberdade econômica para as transferências digitais, mas acabaram virando papel para criminoso, que acaba atuando nas deep webs. Então, Ricardo, como é que a gente acaba, o que a gente pode fazer para tentar se proteger o máximo possível? Porque a internet, ela nasceu para trazer facilidade na comunicação, facilidade nas transações econômicas, mas acabou abrindo essas portas. O que é possível fazer com relação à cibersegurança? Bom, você que está trabalhando de casa, você que usa seu computador pessoal, é importante sempre você ter um antivírus instalado com qualidade. Um antivírus pago, principalmente. A mensalidade de um antivírus pago ou anuidade não é tão mais cara assim como era alguns anos atrás. É importante você ter um antivírus de qualidade e, se possível, um antivírus seja pago. Evite também acessar sites maliciosos. Ah, como é que eu posso saber que um site ele é malicioso? São aqueles sites duvidosos onde você vai ter um arquivo para download, um arquivo de um programa pirata. Geralmente, quando você vai baixar um programa pirata, esses programas de imagem, programas de vídeo, enfim, todo mundo gosta de ter nos seus computadores, aquilo sempre vai vir com um vírus ali instalado dentro dele. Sempre vai vir com um programinha hacker instalado dentro dele e você nem sabe. Um outro ponto de tamanho comum é que é o seguinte, a gente tem visto muito o que a gente chama de computadores zumbis. Os hackers invadem uma série de computadores, deixam aqueles computadores trabalhando para eles sem que a pessoa saiba e, quando eles querem fazer uma invasão em uma determinada empresa, em um determinado servidor, eles usam toda essa série de computadores para fazer ataques simultâneos. Então, olha como... Pode ser que o hacker não esteja nem roubando os seus dados, mas ele pode estar utilizando o seu computador para roubar os dados de uma outra empresa, de uma outra pessoa. Então, essa questão dos sites, não estale programas piratas no seu computador, porque você... Eles vão estar roubando certamente informações suas. Outro ponto também, muito cuidado com aplicativos instalados em celulares. A gente vai naquela ideia, que legal esse aplicativo que eu vi, vou baixar. Baixa aquele outro aplicativo. Enfim, você tem uma série de aplicativos no seu celular que você não usa, aplicativos que não são de fontes confiáveis e também estão roubando informações suas. Você que tem uma empresa, mesmo que pequena, é importante você investir na segurança da sua empresa. Todos os computadores da sua empresa têm um antivírus de qualidade instalado. Os servidores da sua empresa... Se você tem servidores locais, contrate realmente bons profissionais ou uma consultoria para ajudar a trabalhar questões de segurança. Criar regras de compliance e de segurança dentro da empresa. E se você tem servidores e nuvem, também. Hoje é muito comum as empresas contratarem soluções em nuvem para hospedar arquivos, transação de e-mails. Também é importante você contratar fornecedores confiáveis quanto a isso. Então, basicamente, quando a gente vai falar quais vão as regras básicas? Um, tenha um antivírus instalado, seja no seu computador de trabalho, seja no pessoal. Evite acessar sites de downloads ilegais. Quando você for se conectar numa internet, às vezes a gente está no celular na rua ou está no computador e quer se conectar num Wi-Fi para ter uma velocidade mais rápida, muito cuidado. Também é roubo de dados através de Wi-Fis que não são seguros. Você pode estar se conectando num Wi-Fi que foi disponibilizado por uma empresa ou pela prefeitura que, às vezes, disponibiliza em praças, em alguns locais. Muito cuidado, porque hackers pode estar se aproveitando daquele Wi-Fi para se conectar no seu computador, se conectar no celular e roubar todas as informações suas. eles vão ter acesso a conversas, a fotos, a dados bancários, tudo que tiver no celular ou no seu computador eles vão ter acesso. E, por fim, mantenha sempre o seu computador atualizado também. É muito comum, às vezes, a pessoa ter um computador e nunca atualizou ele. Atualizar é o sistema dele. Se você usa um Windows ou um Mac ou um Windows, mantenha sempre esse sistema atualizado. Por quê? Ele também vai evitar brechas de segurança. Quando você tem um computador atualizado, no sistema dele, ele vai evitar problemas de invasões que vão ocorrer. Então, basicamente, essas são as dicas básicas que você tem que ter. Agora, quando a gente vai falar em empresas maiores como o JPS, como os casos que você comentou ou muitos outros casos que a gente sabe de invasões, aí a gente precisa ter um nível de detalhamento muito, muito maior. O que está acontecendo hoje com a questão da pandemia, as pessoas estão levando os computadores do trabalho para casa e estão voltando para as empresas e estão voltando com o vírus. Tem acontecido muito isso. As pessoas estão voltando agora para as empresas com seus computadores, estão levando o vírus para dentro da rede das empresas. E acontece isso de o profissional chegar, conectar o computador dele e, de repente, em 30, 40 minutos, a rede inteira da internet da empresa caiu porque foi invadida através de um arquivo malicioso que estava presente no computador. Então, é importante você que tem uma empresa, monitore o computador dos colaboradores, na questão de ter um antivírus instalado, está atualizado, passa um antivírus antes de o colaborador voltar e colocar a máquina dele lá. Porque aí são regras mínimas de segurança que você precisa ter para não ter esses problemas. E esses resgates, eu já vi casos de empresas pagando 100, 200 mil euros em criptomoedas para resgate. Teria economizado muito mais se tivesse investido em segurança. além do fato de como qualquer doença, um vírus de computador tem sintomas, o seu computador apresenta sintomas. Se você vê a sua internet de repente falhando ou o seu site caindo com muita constância, significa que tem alguns bots que podem estar agindo ali contra o seu site, que é esse fator que o Ricardo apresentou, que são os computadores que acabam indo em manada e isso gera um tráfego muito além do normal no seu site e o seu site acaba sendo desativado. É um sintoma de que tem alguma coisa errada. A memória RAM do seu computador de repente começou a travar. Esses vírus atacam muito a memória RAM do computador. Então, se você tem o costume de analisar a sua memória RAM e de repente a sua memória RAM está tendo uma escapada ali de eficiência, começa a desconstância, o seu e-mail está recebendo muito spam, de repente começou a receber muito spam, desconfia do seu e-mail. Enfim, são alguns outros sintomas que podem estar apresentando, que o seu computador pode estar apresentando que podem indicar que tem algum vírus ali na sua rede. Enfim, Ricardo, uma outra preocupação que a gente traz aqui, a gente comentou no começo da entrevista, o Agro 4.0, vai acabar trazendo a internet das coisas. Enfim, a segurança da internet é uma segurança já mais eficiente. Você tem esses profissionais dedicados para a segurança da internet quando você acaba abordando um site ou um celular, enfim. Só que a internet das coisas acaba ligando o quê? geladeira, televisão, tratores, trazendo exemplos aqui do agronegócio, antenas, enfim. E a segurança desses equipamentos não é tão eficiente quanto uma criptografia da internet. Como é que a gente traz mais segurança para a internet das coisas já pensando no Agro 4.0? Isso que você comentou, você imagina que você tem um dispositivo que cuida da irrigação de uma plantação e alguém maliciosamente invade aquilo e altera as configurações para mais ou para menos. Isso é o tamanho de prejudicial. Ou então manipula ali as configurações de um trator que hoje muitos tratores conectados modificam as configurações dele e ele não opera corretamente. Além da perda de alguma planta de uma sapra você vai perder também até vidas dependendo do que é feito com aquela configuração. Então é importante que as empresas elas vou trabalhar mais vou conectar mais a minha empresa no mundo digital que esse realmente é o caminho. A gente não tem que ter medo não temos que ter medo de fazer essa evolução de dar esse próximo passo. O agronegócio tem evoluído muito muito mas ainda tem sido muito pouco esses passos de evolução para o ambiente digital. Mas então como que eu vou cuidar disso tudo? Como falei anteriormente é o básico que você precisa organizar dentro da sua empresa. Os antivírus instalados é um bom profissional de tecnologia dentro da sua empresa para cuidar disso tudo e quando você for contratar um serviço de conectar alguma questão da sua plantação dos seus equipamentos certifique-se a empresa ela realmente tem as credenciais necessárias para isso se ela realmente está olhando a segurança. Ah, esse dispositivo eu controlo eletronicamente a irrigação aqui da minha plantação. Ok. Mas como é que aquele dispositivo está protegido? Ou é simplesmente eu vou pegar e vou ligar no Wi-Fi? Ok. Pode até ser que simplesmente você faça isso. Mas como é que essa conexão entre as informações está protegida? É possível de alguma outra forma me conectar aquele dispositivo para isso? E como eu falei tudo é conectado à internet? Uma vez que alguém entra um pequeno sistemazinho que você tem dentro da sua empresa ela pode ir para outros canais. A gente vê hoje fechaduras eletrônicas conectadas via Wi-Fi já tem casos de invasão onde o hacker ele invade invasões até físicas que elas são online para físicas. O hacker ele invade o sistema de biometria digital facial da empresa eletronicamente libera o acesso para que então criminosos possam entrar dentro da empresa e roubar algo fisicamente. Isso tem acontecido bastante dentro das empresas que não olham para essas questões de segurança. Vou contratar um fornecedor vou contratar um dispositivo e é bem identifique quem é essa empresa identifique o fabricante desse produto e entenda se ele está preocupado também com essas questões de segurança que são fundamentais. A internet das coisas tem proporcionado muita vantagem onde você controla desde simplesmente uma lâmpada você controla você sabe quem está entrando ou saindo da sua casa você controla quantas bebidas você tem dentro de uma geladeira quantas coisas você tem dentro de uma geladeira mas nós estamos deixando de olhar para questões de segurança dispositivos com câmeras por exemplo podem ser invadidos e os hackers podem ver o que está acontecendo na sua casa e aconteceu muito isso algum tempinho atrás com câmeras de segurança para babais eletrônicos hackers invadiam as babais eletrônicas que eram conectadas de wi-fi e faziam altas besteiras filmavam gravavam ali crianças gravavam as mães amamentando enfim isso também tem acontecido com as empresas informações de segurança em casos de hackers conseguem invadir uma câmeras de segurança e identificar o que a pessoa está trabalhando na tela do computador simplesmente porque conseguiu acessar um dispositivo que muitas vezes a empresa não deu o valor necessário para isso é uma câmeras de segurança estou controlando aqui mas não percebeu o quanto poderia ter de dados vazados por um simples dispositivo eletrônico enfim pessoal finalizando nossa entrevista coisas da modernidade que a gente precisa ficar atento precisa ter uma discussão maior afinal de contas o futuro está aí o agro 4.0 está aí e os ataques estão acontecendo não tem mais como negar só ver esses dois exemplos que nós demos aqui da JBS e dos olhos adultos lá nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil a gente tem visto constantemente esse tipo de coisa acontecendo aí nos noticiários muito bem eu conversei então aqui com o Ricardo Martins agradecer pelas suas informações seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site Ricardo obrigado eu que agradeço o convite e o participado espero ter colaborado espero ter ajudado e manter a sua disposição e você que nos acompanhou lembrar então vamos ficar atentos aos sites que nós estamos navegando aos programinhas de internet que a gente instala nos nossos computadores e acompanhar essas questões afinal de contas não é à toa que agora nós temos uma lei geral de proteção de dados aqui no Brasil toda essa discussão acontecendo no Congresso diversos sites tendo que se adequar a essa lei de proteção de dados porque são tipos de coisas que não pode acontecer esse vazamento do fim do mundo que aconteceu no Brasil que acabou expondo o CPF de praticamente todo mundo praticamente toda a população brasileira acabou sendo exposta isso não pode acontecer então nós do agronegócio nós temos que ficar atentos porque afinal de contas a gente está entrando aí de cabeça no agro 4.0 já pensando na internet 5G e pode ser que esse tipo de ataque acabe acontecendo e a gente tem que estar prevenido contra mais esse problema o agro já tem tantos temos mais um para ficarmos cada vez mais atentos principalmente agora nesse pós-pandemia onde todo mundo acabou se voltando para os meios digitais fica aí o alerta mas como o Ricardo disse também não tenha medo de entrar no mundo digital porque aqui tem muito o mundo digital tem muitas oportunidades para você para negócios enfim só vamos ter precaução acima de tudo muito bem pessoal lembrando então que estamos em todas as redes sociais sigam nosso Twitter nosso Instagram nosso Facebook e você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube lembrar de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos as nossas entrevistas no momento em que elas acontecem ficando aí up to date aqui nas nossas informações continue atento ao nosso site que logo mais trazemos mais notícias de mercado aqui eu sou Erickson Cunha vou ficando por aqui até a próxima um abraço participe das nossas mídias sociais no Facebook notícias agrícolas no Instagram arroba notícias agrícolas e em nosso Twitter arroba notiagri e para assistir todos os vídeos se inscreva no YouTube e na Twitch no notícias agrícolas oficial no notícias agrícolas e 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 no notícias agrícolas